O abraço da União Europeia à Yulia Timoshenko. Catherine Ashton, chefe da diplomacia europeia, é o primeiro alto-responsável internacional a visitar Kiev desde que Yanukovych foi destituído da presidência ucraniana no sábado. A Europa promete abrir os cordões à bolsa, mas não quer um conflito com o Kremlin por causa da Ucrânia. Conhecemos e compreendemos os fortes laços comerciais que existiam com a Rússia. Laços sólidos com a Rússia têm de continuar a existir no futuro e essa mensagem tem de ser compreendida por todos. Também consideramos ser de extrema importância enviar uma mensagem forte sobre a integridade territorial, a unidade e a independência da Ucrânia. Moscouve torce o nariz às intenções europeias e às novas autoridades de Kiev. É perigoso e contraproducente tentar forçar a Ucrânia a escolher, sob o princípio, ou estão connosco ou contra nós. As palavras são de Sergei Lavrov, o Kremlin está contra a realização de presidenciais na Ucrânia a 25 de maio e o ministro dos Negócios Estrangeiros russo adverte que ninguém, leia-se o Ocidente, deve procurar ganhos unilaterais no momento em que é necessário um diálogo nacional na Ucrânia. Lavrov deu assim sequência às críticas feitas por Dmitry Medvedev. Para o primeiro-ministro russo, a legitimidade de toda uma série de órgãos de poder na Ucrânia suscita muitas dúvidas.